O título da mensagem de hoje é Qual é o propósito da Igreja? Há uma terminologia que usamos entre nós chamada a Grande Comissão. Foi a última recomendação de Jesus deixada para a Igreja que se encontra no Evangelho segundo Mateus quando Jesus recomissionou a Igreja no campo da atividade que nós chamamos evangelística, que é a palavra de comunicar o Evangelho aos outros. Capítulo 28 de Mateus, versículo 19, em diante, Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus declarou aos seus discípulos e recomendou que eles fossem e levassem a palavra a todas as nações, ensinassem o Evangelho e, seguindo, batizassem em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ensinassem a guardar todas as coisas que ele tinha ensinado, que ele tinha mandado a eles próprios e que eles, por sua vez, deveriam transferir para os seus ouvintes. todos os dias até a consumação dos séculos, de modo que esse objetivo central da Igreja nos dias aqui na Terra, conhecida entre os crentes em Jesus como a Grande Comissão. E, além disso, nós encontramos a forma de viver dos servos de Deus do passado em Atos 2, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, de acordo com esta Escritura, os propósitos ou atividades da Igreja devem ser o ensino da doutrina bíblica, providenciar o espaço de adoração para os crentes, observar a ceia do Senhor, dar tempo para viver uma vida de oração e a Igreja deve ensinar a doutrina bíblica para que possamos ter os alicerces da nossa fé e, paralelamente, estar fazendo a obra que Cristo determinou na evangelização. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14, nós lemos para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. de modo que nós temos nossas reuniões semanais durante as quais transmitimos as doutrinas bíblicas apontadas na Bíblia Sagrada para servir de base para os cristãos de modo que tenham convicção daquilo que creem e não vivam levados como o vento de um lado para o outro por não ter conhecimento bíblico do que realmente a Bíblia ensina. Então, a Igreja deve ser um lugar de comunhão onde os cristãos possam se devotar uns aos outros e honrar uns aos outros, como nós lemos em Romanos capítulo 12 e versículo 10 onde Paulo nos transmite a seguinte posição. Diz ele, então, nesse texto da Bíblia, Romanos, estou procurando, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros não sejais vagarosos no cuidado sede fervoroso no espírito servindo ao Senhor alegraves na esperança sede pacientes na tribulação perseverai na oração comunicar com os santos nas suas necessidades seguir a hospitalidade abençoai os que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis alegraves com os que se alegram chorai com os que choram sede unânimes entre vós não ambicioneis coisas altas mas acomodai-vos às humildes não sejais sábios em vós mesmos a ninguém torneis mal por mal procurai as coisas honestas perante todos os homens se for possível quanto estiver em paz tende paz com todos os homens não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar à ira porque está escrito minha é a vingança eu recompensarei diz o Senhor portanto se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem então aqui está em Romanos capítulo 12 versículo 10 a 21 essa recomendação do apóstolo Paulo instruir uns aos outros ser benignos misericordiosos uns com os outros encorajar os outros e principalmente amar uns aos outros a igreja deve ser um lugar onde os crentes possam observar a ceia do Senhor que deve ser realizada periodicamente lembrando-se da morte de Cristo seu sangue derramado em nosso favor como lemos em 1 Coríntios capítulo 11 versículos 23 a 26 onde está escrito porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão tendo dado graças o partiu e disse tomai, comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazei isto em memória de mim semelhantemente também depois de sear tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha portanto qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice o conceito do partir o pão também carrega a ideia de refeições compartilhadas um é outro exemplo este é um outro exemplo da igreja promovendo a comunhão e o propósito final da igreja de acordo com atos 2.42 é a oração a igreja também deve ter um lugar que promova oração ensine a orar pratique a oração e nós temos então reuniões exclusivas de oração onde a oração ocupa um lugar maior durante o culto e também a exortação da palavra de Deus e Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 nos encoraja não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus e como dissemos uma grande comissão ou a grande comissão dada a igreja é proclamar o evangelho da salvação através de Jesus Cristo como nós vemos em Mateus capítulo 28 versículo 18 a 20 atos 1 e 8 nós lemos também vou ler o texto de atos 1 e 8 que diz o seguinte palavras de Jesus Cristo que diz assim mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós ser-me eis testemunhas quero realçar testemunhas de Jesus tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra aí está o trabalho da igreja recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós ser-me eis testemunhas repetindo testemunhas de Jesus tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra são as palavras finais que Jesus deixou antes de subir para o céu e quando dizia isto vendo-o eles foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando a seus olhos e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco os quais lhes disseram homens galileus porque estás olhando para o céu esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu ouviste-se ir então aí estamos irmãos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo dentro da ordem que ele deu a sua igreja recebereis o dom do Espírito Santo sermiês testemunhas em todos os lugares partindo de Jerusalém e a igreja deve tanto promover o evangelho quanto preparar seus membros para proclamar o evangelho de modo que nós temos aulas em que procuramos transmitir para os nossos irmãos a necessidade de ele ser um comunicador do evangelho falar do evangelho para os outros e Tiago 1,27 nos dá alguns propósitos finais da igreja a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta visitar os órfãos as viúvas nas suas tribulações guardar-se da corrupção do mundo a igreja deve ministrar aqueles que estão em necessidade isso inclui não somente compartilhar do evangelho mas também providenciar pelas necessidades físicas como comida roupa do pecado e permanecer livres da contaminação do mundo isto é feito pelos princípios dados pelo que já dissemos ensino bíblico e comunhão com a igreja e em tudo dito qual o propósito da igreja gosto da ilustração de 1 Coríntios 12 versículo 12 a 27 a igreja é o corpo de Deus somos suas mãos boca e pés neste mundo devemos fazer as coisas que Jesus faria se ele estivesse aqui na terra fisicamente a igreja deve ser cristã como Cristo seguidora como Cristo e eu tenho a lembrança dado que sou crente há muitos anos que quando os crentes saiam à rua sempre transformavam suas sempre levavam suas bíblias em suas mãos e as pessoas que não eram crentes quando viam uma pessoa passar com a bíblia na mão de capa preta eles disseram lá vai um bíblia podia parecer uma jocosidade mas aquilo identificava um servo de Deus que não deixava sua bíblia em casa mas saia com ela para a rua para na emergência de encontrar alguém que pudesse dar ouvidos a voz da leitura da bíblia parasse para testemunhar de nosso Senhor Jesus Cristo hoje não temos mais este costume mas podemos retornar de carregar conosco uma bíblia sempre as nossas bíblias são de capa preta e podemos então encontrar pessoas que possam identificar uma pessoa que caminha do outro lado da calçada e ele vai reconhecer a bíblia pela sua capa e vai dizer lá vai um bíblia é um cristão que está portando a sua bíblia porque é o seu livro de constante exame de constante pesquisa que Deus possa nos abençoar que sejamos essa igreja que é o padrão que está indicado na bíblia sagrada e não esqueçamos principalmente de 28 de Mateus a grande comissão e de fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos se você apreciou o que nós dissemos liga para você mesmo amém como disposto a entrar nesse trabalho que é dedicado a nós cristãos lóxicas lóxicas